Essa capelinha tem uma energia espiritual sem igual. É muito bom estar no sertão. Sertão de Santana do Acaraú, localidade de Bahia. E nós estamos diante aqui da Basílica da Bahia, Nossa Senhora das Dores. Olha aí o sertão numa calmaria sem igual. E a gente se aproximando então aqui desta capela. Esta capela que é o santuário do lugar. Aqui quando por ocasião do novenário, tanta gente que prestigia. Essa gente que mora fora aqui do sertão de Santana. Gente que mora nos grandes centros em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Vem para aqui então para prestigiar os festejos de Nossa Senhora das Dores. Uma manhã esplendorosa debaixo de muito sol. Essa árvore aqui generosa proporcionando sombra aqui para toda essa gente. E esses moradores que são a razão do lugar. É uma bênção a gente estar aqui em meio a este povo, a essa gente aqui da Bahia Santana do Acaraú. Vamos nos aproximar agora então de uma casa que tem família de gente trabalhadora. A gente foi muito bem acolhido aqui nesta casa. E a gente vai chegar então agora à casa da Dona Maria do Carmo, juntamente com o Sr. José. Aqui no sertão de Bahia Santana do Acaraú. Olha que maravilha. O sertão aqui então. Sequidão, medonha. O sertão do Ceará é assim, a aridez é grande. A gente só tem três meses de chuva. O resto tudo é verão. Tudo é sol à vontade. E aqui, então chegando, que é a residência da Dona Maria do Carmo, juntamente com o Sr. José. Dona Maria do Carmo, muito bom dia. Bom dia. Que alegria encontrá-la aqui trabalhando. Beleza. A senhora fazendo chapéu, não é? Na hora. A senhora gosta de estar sempre ocupada, não é, Dona Maria? É assim. Como é que é a vida da senhora aqui na Bahia? A vida eu só em casa. Em casa, trabalhando, fazendo uma coisa e outra. Fazendo uma coisa e outra, fazendo meu chapéu. Há muito tempo que a senhora mora aqui na Bahia? Nasci aqui na Bahia. Nasceu aqui na Bahia. O que é que tem de bons na localidade? Diga aí. Uma coisa boa aqui da região. Pra mim tudo eu acho bons, graças a Deus. E o homem é horrível. É horrível para o tanto mamãe. Seu José está aqui também na batalha. Seu José também faz chapéu. Raramente um homem faz chapéu, mas o seu José está aqui fazendo, não é, seu José? É, sim. O bom é que você disse que é o rio Acaraú. É. E o rio Acaraú é uma maravilha mesmo, hein, seu José? Tem água abundante para a gente tomar banho. Água à vontade, né? É, sim. Tem canto por aí que acaba chega para tomar um banho. E cá cima não tem água. Se tem água, tem uma pessoa tomando banho. O meu morreria em um lugar aqui. Não é aqui mesmo, não. Eu não consigo sentar. Mas a gente chegava meio dia para ir buscar um ato d'água. E a gente ia de mais de um lugar, distância do rio, para pegar uma carga d'água. Aonde era isso? Nas Cacimbas? Na Serrota. Serrota, certo. Foi aqui nas Cacimbas. E não tinha... Lá, o rio falava no assunto de Cartaú. Ah, já. Aquele açude foi uma bênção. A redenção para aquela região. Inclusive, já fui até lá também. Antes não tinha o açude. Tinha só o projeto. Mas o prefeito de Santana comeu o dinheiro do projeto. Aí passou, 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 passou. Até que enfim não daram mais dinheiro e fizeram o açude. Fizeram o açude. E aí daí para cá... A minha ouroia até... A água é até... Aí até o Açoró. Passa o Açoró. A água tem só o ar. Seu José, e além de chapéu, o que é que você faz mais na vida? Uma pracinha, uma boa. Aí gosta de pescaria? Gosta. Gosta de trabalhar na agricultura, plantar um roçadinho? Agora um pouco. Um planto mais que eu chego antes. Qual é o seu parentesco com a Dona Maria do Carmo aqui, então? Só conhecimento. Só conhecimento, é. E essa casa de quem é? A Dona Maria do Carmo ou é sua aqui? É dele. Ah, e é sua? A minha caiu. Ah, e é, tá bom. Seu José, é só mostrar um pouquinho aqui sua casa, tá bom a realidade? Pode levar. O universo aqui da sua casa, viu? É uma casinha simplória. Casa tipicamente sertaneja. Mas que tem tudo aqui, ó. Tudo que ele precisa, tem aqui. Tem umas galinhazinhas, tem uns pintinhos, tem um banheirinho ali. Tem um quintalzinho aqui com a faxina. Olha aí, até verde. Tudo verde, seu José é aguano, viu? É isso, tem umas panelinhas aqui. Tudo organizado do jeito dele. Do jeito dele. Tem de tudo. Tem de tudo. É isso, seu José. Tô muito feliz aqui na sua casa. Vendo aqui toda a realidade aqui do distrito de Bahia. Solzão muito quente. Esplendoroso. E vendo aqui a sua casa. Você que está vendo o nosso canal. Conheça o nosso trabalho e nosso canal no YouTube. Sertão Conchagas Lopes. Aqui já foi uma oficina, foi, seu José? Pô, o cara que levantou essa casa aqui botou uma oficinazinha. Ah, botou uma oficinazinha, né? Oficina e um barzinho, hein? É. E agora é só casa pra habitar a família, né? Agora mesmo é só casa. Não tem bar nem oficina mais. Não tem nem. Qual é a distância daqui da Bahia pra Santana do Acaraú, hein, seu José? Duas e meia. Duas léguas e meia. Aqui por baixo, aqui é um pulo, não é, seu José? É, por baixo é mais perto. Mais perto, é. Duas e meia por aqui. Depois daqui, qual é a primeira localidade que tem? É o morro, né? O morro. É o morro. O sertão de Santana do Acaraú é imenso. Muito, muito sertão. Muita zona rural, não é, seu José? É grande. O sertão é grande. É grande. Tá bom, tá bom. É isso. Quantas capas faz por dia, hein, seu José? Eu já faço doze. Doze? Vixe Maria, tá dando algum dinheiro? Tá proporcionando valor, uma capinha de chapéu? R$1,50. R$1,50. Mas dá pra quebrar o galho, né? Não é nada, né? E a dona Maria do Carmo consegue fazer uma meia dúzia? Seis? Seis? É, ela faz. É assim, ela faz. Doze, dois. Ah, é os dois. É em parceria. O trabalho é feito em parceria, né? É. Você aqui é o maior feitor de chapéu aqui da região, não é, seu José? Não, não, não. Através de mim tem mais. Tem mais. Eu acho bonito que você não se envergonha. Tem ouvidos por aí afora que tem vergonha pra fazer chapéu. É um trabalho tão melindroso, trabalha com as mãos. É o maior feitiço é roubar e poder levar o roubo. Com certeza. É roubar e não poder levar o roubo, né? Se roubar não pode errar aí. É. Pois, meu amigo, muito obrigado então aqui pela acolhida. Muitas bênçãos aqui pra sua família. Muita paz. E que Deus continue a nos abençoar. Amém. Bênçãos e muitas bênçãos. É isso. Vamos levar como lembrança este sol. Este sol. A... Sal causticante aqui da Bahia. Essa localidade maravilhosa. Esse sertão maravilhoso de Santana do Acaraú. Abraçar a você que está acompanhando o nosso canal. Desejar muitas bênçãos. Muita paz a toda essa gente que acompanha o nosso trabalho. Muito bom dia e muito obrigado pela grande atenção.